E aí, beleza? Bom, na aula passada eu falei que ia clicar no botãozinho que estava aqui em cima, né? Que era pra gente criar a nossa primeira hospedagem, mas aquele botãozinho acabou sumindo aqui da minha tela. Cliquei fora e ele acabou saindo. Mas eu tenho essa mensagem aqui, que é basicamente a mesma mensagem, dizendo que eu não criei uma hospedagem ainda. E eu tenho aqui um link que você também vai ter na sua tela aí, que é pra criar a primeira hospedagem. Então, eu vou clicar aqui agora, nesse aqui, ó, clicando aqui. E ele vai me pedir um domínio, tá? A primeira coisa que ele pede pra gente criar a nossa primeira hospedagem é o domínio. Então, eu vou tentar aqui registrar um bela... deixa eu ver aqui... Um bela... online.info. Eu recomendo que você tente comprar domínios com a extensão .info, porque são os mais baratos que eu consegui encontrar aqui na Hostool, tá? O .info, ele é o mais barato da Hostool que eu encontrei, pelo menos. Então, aqui, ó, tá disponível pra registro. Então, eu vou clicar em avançar. E aqui a gente tem dois tipos de hospedagem, tá? A gente tem a Lite, de R$7,00 mês, e a gente tem a Pro, de R$20,00 por mês. Eu vou clicar aqui na de R$20,00 por mês, que é o que eu recomendo pra você utilizar, e vou colocar aqui em contratar por R$20,00 mês. E aí, ele vai começar a criar já o nosso servidor pra esse domínio que a gente escolheu. Vamos aguardar um pouquinho. Então, nessa aula, a gente conseguiu já criar o domínio, e a gente conseguiu também já criar o nosso servidor lá de R$20,00 por mês. Na próxima aula, eu vou mostrar pra você o passo a passo pra você pagar por esse domínio e seguir aí o curso passo a passo. R$20,00. R$20,00.